Aí a tubulação galera, aqui vai vir a água do mar aí, lá dentro da termoelétrica, olha os tubuzinhos pequenos Eita Deus fazendo uma rampa de acesso Vamos cavar aí na frente Aí a ferramenta é vadia isso aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.